Sejam bem-vindos ao Fast News, onde notícias rápidas do mundo da WWE são ditas de forma rápida, então vamos nessa. A atual campeã feminina do Raw, Bayley, se diz estar muito empolgada para a Westomania em uma entrevista. Ela disse que desde a época do NXT TakeOver, ela já ficava super ansiosa antes dos seus combates, e que dizia que era preciso ela se controlar, senão ela nunca poderia estar no grande evento da Westomania um dia. E esse dia chegou, agora ela diz que quer surpreender e mostrar a todos que merece estar aonde chegou. Qual será o papel de Roman Reigns no ano de 2017? Alguns estão especulando que o Big Dog fará uma real turn, isso pelo fato de que o Roman Reigns nunca deu certo com o público, pelo menos não desde quando tentou se tornar um top guy pela empresa. Também as recentes atitudes dele com desrespeito a Undertaker e GVK podem resultar com que o mesmo depois de enfrentar o Deadman se torne um cara do mal. Outros acreditam que não, o Roman Reigns tentará pela última vez ser o babyface da empresa. Alguns dizem que o ano de 2017 ele se reformulará todo e enfrentará inclusive na Westomania seguinte Brock Lesnar e se tornando finalmente o rosto da companhia. Também é dito que o Roman Reigns treinará muito mais sua Mixed Skill nesse ano e estará completamente diferente dos anos anteriores. O tempo dirá qual será o rumo do personagem de Roman Reigns. Será que Naomi conseguirá participar do combate válido pelo título feminino na Westomania? O pai de Naomi já disse que a mesma com certeza estará recuperada antes do grande evento e o combate inclui qualquer uma membra do SmackDown que queira participar do mesmo. Será a terra natal de Naomi, ex-campeã que teve que abandonar o título graças a sua lesão, então poderemos ver a mesma retornando lá. A casa de apostas vai se movimentando conforme a Westomania vai se aproximando. E os favoritos a vencer são esses Brock Lesnar, Randy Orton, Bayley, Alexa Bliss, Kevin Owens, Luke Yellows e Cal Anderson, Roman Reigns, John Cena e Nick Bela, AJ Styles, Seth Rollins e Braun Strowman. Lembrando que o combate de Neville e Austin Aries está empatado, assim como o de Jim Embrons e Baron Corbin. Qual será o futuro de Xavier e Paige depois dos vídeos íntimos vazados de ambos? Aparentemente o máximo que acontecerá com Xavier é uma multa, afinal para a WWE seria muito prejuízo perdê-lo no momento. Já para Paige que havia tendo problemas com a WWE recentemente, pode sofrer sim uma punição mais grave e talvez nem sequer voltar mais a aparecer durante os shows. A WWE anunciou o retorno do Pay Per View Bad Blood, Pay Per View antigo que ocorreu na época de 1997 até 2004, conhecido por ser um Pay Per View bastante sangrento. O próprio nome já diz isso, o que o deixa um pouco curioso, porque é que a WWE voltará com Pay Per View com esse nome na época da pigiera. De qualquer forma, o Pay Per View está agendado para dia 9 de julho. A WWE confirmou que Natalya será responsável por introduzir Bat Fenix no hall da fama. Natalya ainda postou em seu Twitter que Bat Fenix foi simplesmente uma das melhores que já esteve ali no roster feminino. Vale lembrar que ambas são melhores amigas na vida real. Alguns grandes retornos podem estar acontecendo depois da Westfomania. O primeiro deles é Finn Balor, um nome que é praticamente certo que irá aparecer. Pode ser na Westfomania ou pode ser depois dela, mas o mesmo já está rápido e já se recuperou da lesão. O outro é de Naomi. Naomi pode aparecer também na Westfomania ou depois dela. O fato é que sua lesão não chegou a ser tão grave para ficar mais tempo. Alguns especulam também o nome de Kurt Angle, já que ele vai ser introduzido ao hall da fama e ainda alguns acham que ele terá um último combate ou talvez um último ano ou quem sabe até mesmo se torne general manager de alguma brand, principalmente o Raw. Outro nome que vem sendo cotado muito ultimamente é o de Kelly Kelly, ex-diva da WWE que poderia estar indo a caminho do SmackDown. Shelton Benjamin também vem sendo bastante cogitado, já que o mesmo era para estar no SmackDown desde o ano passado na época do draft, mas uma lesão acabou impedindo isso. O mesmo já está recuperado e pode estar de volta depois da Westfomania. Porém, os nomes mais cogitados esperados durante anos e anos são com certeza dos Hard Boys. Jeff Hardy e Matt Hardy podem estar rumando a WWE. Tudo bem que recentemente os irmãos estiveram na Ring of Honor, mas seu contrato parece estar apenas curto. Dizem que seu último combate será dia 1º de abril, um dia antes da Westfomania. Então os mesmos poderiam estar retornando no Raw seguinte ou SmackDown seguinte para a WWE. Será que esse ano vai, galera? Recentemente vem ficando ausente o comentarista do SmackDown Live e narrador Mauro Ranallo. Alguns dizem que ele está fora por problemas de depressão. O mesmo já tinha alguns transtornos desde a adolescência e parece que eles voltaram a aparecer agora. Alguns amigos próximos já dizem que ele está tudo bem. E uma notícia muito triste agora, galera. A esposa do ex-comentarista e narrador, o lendário Jim Ross, acabou falecendo depois de um acidente de carro. Que fique aqui então nossos sentimentos para Jim Ross e toda sua família. Recentemente, Shawn Michaels afirmou que ele poderia ter enfrentado AJ Styles na Westfomania 33, mas se recusou. Ele disse que seria uma honra enfrentar AJ há 10 anos atrás, quando ele não estava mais aposentado e jovem. Seria um grande combate. Mas ele disse que por já estar aposentado e uma idade mais avançada, preferiu não realizar esse tipo de luta. A WWE pode estar planejando um novo visual para Finn Balor. Não que o visual de Demon irá mudar. Esse deve permanecer durante os pay-per-views. Mas nos shows semanais, quando Finn Balor estiver normal, como o Finn Balor humano, digamos assim, a WWE pretende tirar apenas uma jaqueta de couro e acrescentar novas coisas, como quem sabe até mesmo uma máscara. Afinal, ela quer investir muito no merchan de Finn Balor, que é um dos mais populares da atualidade. Recentemente, Goldberg foi entrevistado sobre seu combate na Westfomania contra Brock Lesnar por Edge e Christian. E para quem não tinha expectativas nenhuma para essa luta, pode se animar agora, porque Goldberg disse que o combate será um festival de sangue. E diferente dos outros combates, ele pretende que essa luta seja mais longa e supere todas as expectativas presentes. E aí, vocês confiam nas palavras de Goldberg? Comentem sobre todas as notícias que quiserem, deixem o like, se inscrevam no canal e para mais delas, acesse www.wwengeral.com. Fui!